Tá chegando um pedaço É no balanço, no Pariscol, é na Lapa, em Caxias, na Lenguaçu e Campo Grande ao mesmo tempo, no mesmo dia Mas tem tempo, nunca vai sair em mim, não 51 Maravilhoso não que 말을 dar, ela empresa Sem vínculo não vai separar Essa noite tem esse jogo pra vocês Vamos ao domingo, irmão Olha pra mim Eu sou o domingo 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 E eu sei que não sou real Na casa da minha força A minha te quer e melhor A minha meia te quer e melhor E a minha te quer e melhor Vocês não saíram, velho?